Espetacular o que você conseguiu, sem dúvida, nos próximos anos, esse prêmio será de vocês. Eu estou vendo muitos jovens aqui, é uma maravilha e uma honra. Com certeza, pela classe de jogadores que eu estou vendo essa noite, eu sei que o futebol vai continuar crescendo. Eu participei dessa gala em várias oportunidades, os jogadores vão mesmo se renovando, mas o nível permanece. Então isso é algo que nós vamos aproveitar durante muitos anos. Gostaria agora de mencionar também aqueles que sempre me apoiaram desde o início na minha carreira e nesse momento final da Copa que a Argentina conseguiu, era o título que me faltava, foi maravilhoso.